Música Valeu rapaziada que tá chegando agora pra quem não sabe Meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra No final dos tempos deixa comigo Com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores Meu Deus Xandão a gente vai morrer Falei relaxa que no fim da escuridão tem Xandão Meu nome é Xandão, o último herói da terra Caçador de demônios, verdadeiro deus da guerra No fim da escuridão eu sou a luz da esperança Sempre exalando energia e mostrando confiança Meu nome é Xandão, o último herói da terra Caçador de demônios, verdadeiro deus da guerra No fim da escuridão eu sou a luz da esperança Sempre exalando energia e mostrando confiança Mais um dia de caça pronto pra matar demônios O exterminador, colecionador de crânios Trilhando um caminho longo em busca da vitória Dos meus inimigos não terei misericórdia Vitória ou vai alaí que vença o melhor Tá achando difícil? Calma, vai ficar pior Pelo vale da sombra caminhei sem medo algum Você quer o meu conselho? Não seja um cara comum Cinco socos por segunda, adversários vão à lona Adrenalina constante, efeito da trembolona Querer me desafiar é marcar sua própria sentença Cabeças de leões vão rolar nessa arena Tem o sangue de guerreiro, nasce um gladiador Forjado pelos ferros, moldado pela dor Incansável, imbatível, uma máquina em combate Insaciava, indestrutível, frangos irão pro abate Meu nome é Supe Xandão, o ultimo herói da terra Caçador de demônios, verdadeiro deus da guerra No fim da escuridão eu sou a luz da esperança Sempre exalando energia e mostrando confiança Meu nome é Supe Xandão, o ultimo herói da terra Caçador de demônios, verdadeiro deus da guerra No fim da escuridão eu sou a luz da esperança Sempre exalando energia e mostrando confiança Eu faço agachamento com o mundo em meus ombros Scott concentrado com cabeças de demônios Eu luto pelo sonho pra deixar o legado Mesmo depois da morte sempre serei lembrado Santuário sagrado onde os fracos não tem vez Meus treinos são de fim na morte e nunca temerei Por onde eu passei sujei as minhas mãos de sangue Devastei o caminho igual um tsunami Meu estilo de vida é um pouco peculiar Agulha na seringa short intramuscular Carga e se mande carga, oscapulha baixa As veias do meu braço tão querendo estourar Treinamento ou disco, força bruta sem pressão Os frangos passam mal na academia de porão O poder de um campeão para os que não me conhecem Prazer super xantão